Oi, como vai você? Você sabe o significado da palavra cavilar? Bom, cavilar é um verbo intransitivo que significa usar astuciosamente de sofismas, de desculpinhas, de pretextos, subterfúgios, para sair de alguma situação problemática. Por exemplo, dar uma desculpa para não ajudar alguém. Ah, não tenho como te ajudar, não vou estar na cidade hoje, vou viajar, estou doente, para não ter que ir a algum compromisso. E também pode ser dar às palavras algum sentido falso, interpretando maliciosamente. Por exemplo, eu digo que fui ver fulano, fui ver André, conversar com André. Aí a outra pessoa diz, ah, essa moça foi ter um encontro com esse rapaz, quando na verdade eu só fui conversar. Isso que é cavilar. Então cavilar pode significar zombar, caçoar, mudar pretextos, dar significados falsos às palavras, ao que é falado. Então modificar maliciosamente o sentido de alguma coisa que foi dito, ok? Como o prefeito vive a cavilar, ou seja, ele vive a se gabar do que fez, sendo que o que fez realmente não foi significante. E então fica aumentando as coisas, se gabando do que realmente não é motivo de se gabar, não é motivo de se orgulhar, ok? É isso que é cavilar. Se você gostou, deixa um joinha e se inscreva se você é novo aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!